Eu sou o Rezende e hoje eu tô aqui no canal da Havan pra comemorar 38 anos de aniversário! Parabéns, Havan! Só que tem a melhor parte, gente. Qual? A melhor parte é que o Sr. Luciano Reng, proprietário da Havan, chegou pra mim e falou assim, ó, faz um vídeo lá no canal da Havan e distribui mil reais em vale-compras pra galera. Meu Deus! Mil reais? Pô, a gente tá participando? Não, não, não. Vocês não, gente. Vocês não, vocês não. Não, 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 não. A galera que estiver ali dentro da loja vai poder participar. Mas óbvio, né? A gente vai ter uns desafiozinhos aí. Então, bora lá, galera! Vamos lá, organizei uma fila com a galera que estava dentro da Havan. E agora eu vou fazer algumas perguntas relacionadas à Havan. Quem acertar vai ganhar aqui, ó, o vale-compras de 100 reais. Preparados? O que é o nome da senhora? Fabiana. Fabiana. A primeira pergunta que eu tenho aqui é... Essa é fácil. Quantos anos a Havan está fazendo esse ano? 39. 39? Ui, errou! Errou! Vai pro final da fila. Mesma pergunta. 38. 38! Tá certo! Aê, como que é o seu nome? Douglas. Você tinha visto ali? Como que estava? Acompanha a história da Havan. Ah, aí sim, parabéns. Ganhou já 100 reais. Vamos pra próxima pergunta. Enquanto o Rezende tá ali fazendo as perguntas, eu, Carol, Gi e Ian somos encarregados de achar alguém aqui dentro dessa loja pra se inscrever no canal da Havan. Se eles fizerem isso, vai ganhar um vale de 100 reais de compras, cara, top demais. Vamos, 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 a gente vai achar alguém, a gente vai achar. A gente vai lá pro andar de cima procurar o Felizardo que vai ganhar esse vale compras de 100 reais, cara. Quem será o sortudo, hein? Di, se você ganhasse esse vale compras hoje, o que você ia querer comprar aqui? Ai, nossa, eu tenho tanta coisa que eu já tava olhando ali que eu queria comprar. Porque a Havan é completa, né? Tem eletrônico, tem roupa de cama, roupa de banho, roupa normal, brinquedo. Tem muita coisa. E tem muita roupa linda que eu tava vendo ali, cara, eu queria comprar tudo. Como que é seu nome, mano? Jôilton. Jôilton. Isso aí. Verdadeiro ou falso? Um menino de 7 anos que disse para o Luciano trazer a estátua da liberdade pra Havan. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Por que você acha que é verdadeiro? Ah, porque tem uma história legal aí, é um cara que acho que ia catar se uma criança se realmente pedisse isso pra ele. É? Pela pessoa que ele é, eu acho que é verdadeiro. Caraca, e ele acertou, mano! Boa, e sim, parabéns! Caramba, valeu. 100 reais. Moça, tudo bom com você? Eu quero te perguntar uma coisa. Eu tô segurando um vale compras de 100 reais. Já daria pra comprar esse anjo? Já dá pra comprar? É o seguinte, a única coisa que você precisa fazer é ser inscrita no canal da Havan. A senhora é inscrita? Não. Mas, mas vamos dar uma colherzinha de chá pra você. Se você se inscrever agora, você ganha esse vale compras. Por favor, agora é a hora da internet ajudar. É a hora da internet ajudar. Se você estiver inscrita no canal da Havan, você ganha esse vale compras. De 100 reais. Não tô, gente. Não tá, então perdeu. Se tu apareça se inscrever agora... Agora? É, pronto. Vou dar essa chance pra ela. Ó, gostei, ó. Como que é o nome da senhora? Luísa. Luísa. Você conhece bastante a Havan? Sim, compro direto. Compre direto? Ixi, então acho que essa pergunta aqui vai ser boa. Quantas lojas Havan existem no total? Tem bastante loja. No Brasil tem bastante. Tem várias cidades, vários lugares do Brasil. Quantas lojas são? 175. Muito próximo, mas errou. 177. Errou. Final da fila. Eu pido. Eu pido. Quantas lojas Havan existem no Brasil? 157. Errou. Errou. É mais que 157. 176. Vou no meio. 176? 176. Boa. Parabéns. 100 reais em vale compras. Ai, conectou. Conectou, Rose. Que felicidade. Agora vai. Coloca o canal da Havan. Cara, será que ela vai conseguir ganhar? Havan oficial. Entra aí. Olha aqui. Tá inscrito? Tá inscrito. Boa, Rose. Aí. E foi. Aqui, Mônica, seu cartão presente. Ó, a Havan tá fazendo 38 anos, viu? Mas quem ganhou presente é você. Foi fácil, não foi? Muito fácil. Aí, ó. Então já fala pro pessoal se inscrever. Vai que a gente surge do nada pra alguém e dá os 100 reais pra eles. Se inscrevam no canal da Havan. Barra, Rose. Agora sim, a última pergunta, hein? Qual cidade catarinense foi fundada a primeira loja Havan? Barra Velha. Não, não é, não é. Jundiaí? Não, não é Jundiaí. Pessoal. Não. Qual é o seu nome? Luciana. Luciana, você sabe qual foi a primeira cidade que foi fundada a Havan? Brusque. Brusque? Certeza? Sim. É Brusque! Aê! Agora nós vamos pro último Vale Compras no valor de 100 reais. E você, Renatão, pode ser o dono dos aqui. Ai, 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 hein? Tá? Você vai ter dois minutos pra encontrar uma toalha azul. Dois minutos é tempo, mas eu consigo. Dois minutos, cara. Dois minutos eu acho que dá. Tempo que você andar na loja, assim. Tranquilo, é pequena, né? Tipo, não tem tanto. Pequena, pequena. Em dois minutos você tem que voltar aqui e bater o sino. Fechou? Toalha azul. Azul. Três. Eu sei que cor é que é. Dois. Um. E... Valente! Vai, 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 vai. Nossa senhora. Olha, olha como ele vai. Olha como ele vai. Cuidado com os pedros, Renato, pelo amor de Deus. Cara, dois minutos. A loja é gigantesca. Ele precisa encontrar a toalha, voltar e bater o sino. Aí ele ganha aqui o Vale Compras de 100 reais. Toalha azul, cara. Se concentra. Isso aqui é roupa, Renato. Cadê a toalha, meu Deus do céu? Toalha azul. A moça pulou lá em cima, cara. Enquanto ele tá correndo, lembra de deixar o like no vídeo. Se inscrever aqui no canal da VAM. E lembra de comentar o que você quer no próximo desafio. A gente pode fazer um círculo e ver quem coloca mais coisas no círculo e ganha. Enfim, tem um monte de ideia. Só preciso que vocês coloquem nos comentários. Fechou? Aonde? Ali, a escada. É pra lá, é pra lá. A escada. A lá. Sobe. Vai, vai, vai. Meu Deus, eu acho que ele não vai conseguir, cara. A loja é muito grande. Corre, corre, corre. Não tem nada aqui não, cara. Pra onde? É pra lá. A moça tá falando. Inclusive, eu vou escolher uma pessoa que comentar parabéns à VAM pra dar esse Vale Compras aqui de 100 reais. Olha aqui, Antônio. Ele tá perdido, tá perdido. Vai aqui. Vai, Antônio. Tá aqui, Antônio. Tá aqui, Antônio. Tá aqui, cara. Será que é azul? Isso aí tá meio... É azul. É azul. Eu não sei não. Leva várias, Renato, pra valer isso. Sério, ele não vai chegar a tempo. Ele precisa descer pro primeiro andar, correr e bater o sino. Cuidado, não cai, não cai, cara. Não cai. 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 Tá chegando, Renato. Acabou do tempo, Renato. Dez segundos. Dez segundos. Corre, velho. Corre. Dez segundos. Dez segundos. Tem que pegar o sino. Tem que pegar o sino. Tem que pegar o sino. Azul, cara. Caraca. E azul. E azul. Então, Renatão ganhou o Vale Compras de 100. Se inscreve no canal da Vã. Boa. Parabéns, Vã. Parabéns.